Caminhar pela praia E ouvir as ondas no mar Deixar o mundo lá fora Pois só você ia pra me acalmar E ver em seus olhos Minha menina Dois cristais que pra vida me trouxe Presente deusa Janaína E nesse instante uma estrela risca o céu Pego a carona e deixo ela me levar Lembrei das osas que eu joguei no oceano Fiz um pedido pra rainha Iemanjá E ela dançava em volta da fogueira Cabelo solto, estilo bem do mar Na lumbra lua, lua maneira Me leva longe, me faz sonhar Lembrei das osas que eu joguei no oceano Fiz um pedido pra rainha Iemanjá No barco de papel que a onda levou Em vez das pétalas trouxe uma deusa do mar E eu sentado em volta da fogueira Cabelo arbusto, estilo bem do mar Na lumbra lua, lua maneira Com a menina eu fui conversar E falei das osas que eu joguei no oceano Fiz um pedido pra rainha Iemanjá Num barco de papel que a onda levou Em vez das pétalas trouxe uma deusa do mar Música 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 Ela dançava em volta da fogueira Cabelo solto, estilo bem do mar Na lumbra lua, lua maneira Me leva longe, me faz sonhar Lembrei das osas que eu joguei no oceano Fiz um pedido pra rainha Iemanjá Num barco de papel que a onda levou Em vez das pétalas trouxe uma deusa do mar E eu sentado em volta da fogueira Cabelo arbusto, estilo bem do mar Na lumbra lua, lua maneira E eu sentado em volta da fogueira Com a menina eu fui conversar E falei das osas que eu joguei no oceano Fiz um pedido pra rainha Iemanjá Num barco de papel que a onda levou Em vez das pétalas trouxe uma deusa do mar Em vez das pétalas trouxe uma deusa do mar Em vez das pétalas trouxe uma deusa do mar Em vez das pétalas trouxe uma deusa do mar